Tô impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contemplar a projeção divina E elucidar me amando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão, nasceu Vaqueiro se apaixonou Pra ser fundamental do pau, ganho em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina E eu sei da minha mando Me faz sentir calafrio Como as estações Transcende a brisa do vento E suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Elasão, nasceu Vaqueiro se apaixonou Pra ser fundamental do pau, ganho em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te fechar Parece que esse sonho agora vai se realizar Da-da-da-da-ya-la-ya-la-la-ya João Gomes tá aqui na voz Pé-de-de-ca-zé de Brasília Os baixos do ESP tão dentro de misturar Util são CDs, vitinho CDs, juninho CDs Impressionado com a vaga